Ó gente, esse expresso vai pra Lisboa, tá vendo? Opa! Esse de expresso, já sei que se eu quiser ir pra Lisboa, eu pego ele aqui na frente. Bom, eu não é sendo, eu tô falando sentum, sentum, sentum celas. Eu tô falando sentum nelas, pra, 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 pro negócio. Sentum celas. Na verdade, esse nome sentum celas, ele veio da palavra celas, centro de celas. Porque existe aí uma possibilidade de lá ser um, ter sido um presídio. Então tinha várias celas, né? Por isso veio o nome sentum celas. E tem o nome de um santo também, sabe? Que eu não sei direito. Então já fiz umas fotos lá, ó, que bonito. E olha, essa história de acordar cedinho tá rendendo, porque tá gostoso, tá fresquinho e tá bem bom, viu? Então eu tô falando sentum, falei sentum, eu falei sentum nelas pro senhor. Eles não entendiam o que que era, lembrei do sentum por causa daquele, aquela vitamina sentum, né? E nelas por causa da cidade, misturei tudo, fiz um balai de gato, que é sentum, sentum celas. Bom, vamos desligar aqui, que aqui é só, só mesmo, como falar, que gostoso essa casa, gente. Aqui é só mesmo estrada, né? Ó, o ônibus ainda fica parado um tempinho ali, tá vendo? Quando eu quiser ir pra Lisboa, direto aqui de Belmonte, eu paro ali e fico esperando daí. Bom, segundo o GPS, estou perto. Agora não sei se eu entro nesta ruazinha, se continuo aqui na estrarinha, entendeu? Longe a grilar. Acho que desce reto mesmo. O problema é voltar, gente, tá me dando fome já, sabe? Esse que é o caos. Ih, gente, tem chão ainda, hein? 19 minutos até lá, eu achando que já era ali perto. É que, na verdade, eu vim pelo caminho mais longo, né? Se dava 40 minutos, 50 minutos, 43 minutos por lá, por aqui, deve de dar uns 50 minutos. Caminhando sempre em frente, sim, sem parar, né? Como eu tô parando, tô fotografando e tals, eu vou levar aí mais ou menos umas duas horas pra ir, mas deixa eu voltar. Bom, lá eu falo, saí de casa era seis e meia, vamos ver que horas que eu chego lá, tá? Vou fechar aqui, porque aqui é estrada, não tem, assim, muita coisa pra mostrar. Se eu ver que tem coisa legal, eu venho e mostro pra vocês, tá? Olha, gente, já tô vendo ele daqui, ó. Tá vendo ele lá? É que aqui eu puxei o zoom, né? Mas não tá tão pertinho, não. Bora lá, então, que vai valer a pena. Bom, gente, ó, tô aqui numa bifurcação aqui. E aqui manda pegar a placa para a guarda. Apesar da gente ter visto ali pelo celular o monumento, né? Tá um pouco longe ainda, tá dando acho que mais uns 15 minutos de caminhada aqui. Vou pegar essa estrada aqui, então, e vamos chegar lá. Tô me superando, viu, gente? Porque é ruim a gente ficar sedentária, né? Tudo bem, se eu tivesse um carro, era papuf e já vinha, né? Mas e a saúde? Onde que coloca, não é verdade? E a cardiovascular? Coraçãozítio. E ver as belezas. Como é que faz? Só fico pensando, é a volta, viu? A volta que mata! A volta eu queria teletransporte. Vamos lá. Tá verdade, são 15 para 8 já, o movimento já começa a aumentar, viu? Como eu tô aqui não tem, como fala aqui, não tem acostamento, né? Tem que ficar meio atento aos carros que vêm aqui. Eu não vou do lado de lá, que lá tá sol, né? Bom, 15 para 8, vou chegar lá umas 8 horas, suponhamos. 6 e meia, 7 e meia, dá uma hora e meia pra ir, mas pra voltar 3 horas. É, vai ser um pouquinho mais, que dê 4 horas, né? No total. Vai ser um pouquinho mais do que eu levei ali na ponte, aquele dia do rio Zezere. Ah, tá bom. É que eu tô olhando aqui, eu olho, parece que tá chegando, mas eu olho e ele tá lá longe ainda. Mas essa vista, olha isso, gente. Que maravilhoso. Já começou a ter bastante carro, hein? Hum, hum, mas eu tô chegando, ó. Só mais uns, era uma meia hora ali e já chegamos lá. Ai, olha que lindo, gente. Caraca, se você está desatualizado de andar como eu, não recomendo, viu? Eu vim agora a vuerta. Bom, já são 8 horas, né? Vou ver lá a hora que eu chegar. Ó, subida, claro. Você acha que não ia ter subida, então? Se nós estamos numa região montanhosa. Olha lá. Olha lá, é ali mesmo, com o Meal da Torre. Ui, que maravilhoso. O Meal da Torre, então, seria, então, uma freguesia aqui de Belmonte. Olha, Transdével, olha lá. Podia ver os horários pra voltar, mas acho que não vai dar pra pegar ele, não. Entendeu? Agora a gente sobe ali. E vira aqui, ó, correndo, porque não tem acostamento aqui, ó. Tem um Transdével aqui, tá vendo? Vamos ver a volta de horas que temos aqui. Ah, agora, 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 agora. Conumento do Bombeiro, Tronco, 101 delas, uma hora. Ah, é sexta-feira. Toda sexta. Hoje não é sexta. Que dia que é hoje? Hoje é... Segunda, né? Hoje não tem bem, é. Hoje não tem bem, é. Mas, ó, já chegamos na entrada dela, com o Meal da Torre. Muito bonitinho. Ah, que delícia, ó. Isso aqui que vale a pena, né? Vale o sacrifício. Vamos lá. Força na peruca, Maria Lúcia. Olha lá, gente. Chegamos, ó. Depois vou ver quanto tempo que deu. Já tem bastante passarinho voando. Ai. Fazia tempo que eu queria vir aqui. Desde a outra vez que eu... Que eu já fiquei aqui em Belmonte. Eu queria vir, sabe? Mas eu falei, como que eu vou? Vou de ônibus? Vou de... Táxi? Aí, dessa vez, como eu tô determinada a caminhar, né? Eu vou resolver virar pé. Será que não tá dando pra entrar lá? Tem uma porteira aqui, gente. Ui, que fome que eu tô. Vou desligar um pouquinho, tá? Mosquito já começou. Eu vou desligar. confiance... É... Eu vou desligar. Vou desligar.